Dados do Censo de 2007 revelam que existe em Moçambique cerca de 475 mil pessoas com deficiência. Este é um número aproximado de moçambicanos que em algum momento já sofreram algum tipo de discriminação devido à sua condição física. Célia Chattone faz parte desta estatística. Ela revela que a sociedade considera o seu filho consequência de adultério. A sociedade discrimina uma mãe especial, principalmente na zona onde uma mãe especial vive. Há certas pessoas, quando olham uma mãe especial, quando os filhos tentam ir brincar com aquela criança, impede. Quando vêem a criança entrar numa casa que tem uma criança especial, chamam os filhos, não mandem que os nossos filhos vão ser contaminados. Quem é a mãe especial? Isso é fruto de uma traição. A discriminação não tem cor, raça, nem religião. As crianças são as maiores vítimas. Essa criança agora fica todo momento a chorar. Todo momento a chorar sem saber o que ela quer, sem saber o que ela sente. Fica todo momento a chorar. Vizinhos, pessoas que passam da lei em casa, nos chapas, falam cada coisa. Temos tido muitas vezes a discriminação nos chapas, nos meios de transporte, mesmo nas escolas. Quer dizer, é uma preocupação que deixa-nos bastante preocupados. Mães de crianças com necessidades especiais apelam ao combate dos mitos e tabus em torno da deficiência. Na nossa sociedade, principalmente, existem muitas crianças com deficiência. E muitas dessas crianças ou pessoas com deficiência, às vezes, é má formação genética. Então, as pessoas acabam embutindo aos pais ou aos familiares. Dizem que, não, esta criança nasceu com deficiência porque, sei lá, por causa de uma traição ou porque na família de um descônjuge tem um deficiente. O psicólogo Arlindo, uma loja, explica que esta situação tem a ver com questões culturais, não é real, não é real. Apelamos ao nosso governo, à sociedade em geral, que vejam um bocadinho, ponham a peito este problema, possam nos ajudar, possamos ultrapassar porque eles também têm os seus direitos. O psicólogo Arlindo, uma loja, explica que esta situação tem a ver com questões culturais e revela ter um impacto negativo para a criança e para a sociedade. Tem a ver muito com aquilo com a base cultural, não é? A base cultural influencia muito para aquilo que são as nossas atitudes perante as situações da vida. Grande parte tem um impacto negativo, porque se a gente se distrai com fatores errôneos, muitas vezes, chamamos de dar espaço, margem para uma intervenção deficiente, não é? Uma intervenção não adequada para aquilo que é a melhoria do bebê, para aquilo que é o tratamento do bebê. É sempre bom procurarmos pessoas experientes, profissionais, para lidarem com estes casos.